Que o Soledadão fica spamando os vídeos de cortes do seu canal que tu mamou servidor igual eles Ah, meu Deus do céu Eles não estão acostumados com o Marcão que fala a verdade na cara dele Cara, pegar um boy de servidor muda a vida de alguém, muda nada, mano Mamar servidor e você lá e falar, seu, dá o ouro do castelo Ou dá o Dark Steel, nunca catei o Dark Steel ou o castelo lá, mano Pega pedrinha igual todo mundo cata, tá ligado? A cota é por faixa de poder, eu cato 8,5 por mês, por semana, desculpa Quando eu pego o dobro é porque eu fico uma semana sem depois Porque às vezes eu compro ponto de clã, o cara tem muito ponto, aí tem que pegar uma vez só, tá ligado? Ah, mano, fala até papagaio fala, mano, sem problema, velho Eu tô mudando um pouco minha cabeça sobre o Mirfire, mano, deixa eu rolar, velho Mano, não te chuta não, vim falar pra você que fiz escola já no Mirim aí, mano Difícil é uma coisa te chutar, porque às vezes eu tô com uma pistola com umas situações Te chutar mesmo, velho, tô cagando já, tá ligado, velho? Tipo, literalmente, mano Ganhar, perder, foda-se, tá ligado, velho? O que aconteceu na época dos Coreias, os trans, não te chutei aquela época, não te chutei Exatamente Não, mas naquela hora eu te chutei, tá? Naquela época eu te chutei sim, umas paradas Mas fez escola, entendeu? Na época dos Coreias e tal, umas paradas Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem pro reidoscoens.com.br